As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora?